Minha gente, a paz do Senhor Jesus, feliz quarta-feira, tudo bem? Como que você tá? Gente, esse negócio de ir na mesa com Jesus tá legal, hein? É tanta gente sendo abençoado, é tanta gente comentando, falando como que Jesus direcionou sua vida, isso alegra o nosso coração. É muita gente envolvida nesse devocional pra que esta palavra chegue ao seu coração. Não é apenas a minha vida, mas toda a equipe do Fonte Criativa está aqui servindo a Deus pra que esta palavra chegue até você, possa te inspirar, possa te abençoar logo cedo e você possa se sentir na mesa com Jesus, crescendo em intimidade com Jesus. E a mesa é grande. Eu peço pra você, por gentileza, que você se inscreva no canal do YouTube, que é o AD Fonte de Vida Oficial. Após se inscrever, que você deixe o seu like lá e que você também possa apertar o sininho, que eu acho que te avisa quando a gente estiver online pra você não perder os nossos devocionais. E principalmente, eu creio que você pode ser uma benção. Você pode compartilhar pra alguém. E hoje a gente vai falar algo muito lindo sobre a felicidade. E eu quero que você seja feliz em Jesus. Eu tenho certeza que esta palavra vai agregar valor na sua vida, porque Jesus faz isso conosco, sempre está nos abençoando. Quem ama Jesus aí, escreve aí no chat. Jesus é maravilhoso, eu amo Jesus. Quero mandar um beijo pra todo mundo que não perde nenhum dos nossos devocionais, que sempre está acompanhando, que sempre está orando. E o nosso desejo é esse. Compartilhar a palavra de Deus. Porque conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Sempre nos abençoa. Eu quero compartilhar com você aqui sobre a felicidade na união e na unidade. Está no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a olas das suas vestes. Como o orvalho de irmão, e como o que desce sobre os montes de cião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Certamente esse é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Mas mesmo sendo um salmo bem conhecido, como a palavra de Deus, ela é viva, nós vamos extrair algo novo para o nosso coração hoje. Algo abençoador para a sua vida, direcionador para a sua vida. A Bíblia diz aqui no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A felicidade através da união. E eu quero aqui já ministrar no poder que há no nome do seu Jesus. Você que está assistindo, se alimentando desse devocional, e que precisa pedir perdão para alguém que está com um relacionamento arranhado, um relacionamento esfriado, um relacionamento que está morrendo, ou se isolando de pessoas, que você hoje entenda que há uma felicidade tremenda quando a gente vive em união e unidade. E a gente precisa ter essa humildade para pedir perdão quando a gente erra. E você que sabe que a união, ela é poderosa e precisa liberar perdão para alguém e fica na defensiva, não fui eu que errei, não fui eu o causador, estou aqui, vou esperar. Não, não, eu quero te estimular a tomar a liderança, o controle da sua vida, ser um agente de transformação nos seus relacionamentos. A palavra exalta muito o pacificador, fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu não quero você aí passivamente vendo as coisas acontecerem na sua vida, eu quero ver você na ativa, eu quero você tomando a liderança, indo até quem te feriu, decepcionou, e você tome a iniciativa para liberar uma palavra poderosa de perdão. Porque é bom, é suave, quando os irmãos falam de algo fraterno, falam de relacionamento, falam de família, os irmãos vivam em união. E a unidade é algo que precisa ser selado, a gente sabe que é um desafio. Pessoas diferentes, histórias diferentes, DNAs diferentes, momentos na vida diferentes. São tantas coisas que nos diferem que o risco da união ser prevalecida ou ser preservada é grande. Mas deixa eu te falar, quando a gente entende que a união é fundamental para a felicidade de todos nós, nós começamos a valorizar tanto isso. E mesmo com as nossas divergências, diferenças e situações, nós tornamos pessoas agregadoras. Porque as nossas diferenças nos enriquecem. Elas não devem ser motivo que nos separam. Nós precisamos entender quão bom, para trás da memória, como era bom os relacionamentos, quando tudo estava bem, quando a mesa estava cheia, quando você não estava carregando esse peso, essa amargura, ou esse peso do erro. Não, Deus está dizendo, hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia precioso na mesa com Jesus. É o dia de reconciliação. Olha o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça. O óleo é a presença do Espírito Santo. A cabeça é onde a gente pensa, onde a gente escolhe, a gente decide. Há um óleo de Deus sobre a sua cabeça, para ela esfriar, para ela vir discernimento, para que você possa, nesse óleo, na presença do Espírito Santo, o seu pensamento mudar e você restaurar esse relacionamento, liberar perdão. Sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, vai falando de um óleo, de uma influência que vai ali abençoando todos os relacionamentos, para que haja perdão, para que haja misericórdia, que haja restauração. E a Bíblia diz que é ali, nesse local, onde há restauração, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, é um desafio muito grande, em poucos minutos, para o defocional não ficar muito grande, falar sobre o poder do perdão. Como o nome de Jesus é exaltado através do perdão, como nós nos tornamos a imagem e semelhança de Jesus quando perdoamos, quando liberamos perdão sobre alguém, como que Satanás é envergonhado, como traz cura na nossa vida, na nossa família, quando nós tomamos a liberdade e a liderança e a iniciativa de pedir perdão e de liberar perdão sobre os nossos relacionamentos, sobre quem precisa ser perdoado. É um desafio muito grande pela perda de tempo. Mas é incrível que essa é uma das marcas de uma verdadeira conversão. Eu me lembro de uma pessoa que tinha sido muito injustiçada. Ela tinha sido muito injustiçada por um parente próspero, um irmão de sangue. E essa pessoa que foi injustiçada, ela teve uma experiência com Jesus, se converteu, começou a ir na igreja, e ela tinha sido a pessoa que foi... Ela teve um dano. Ela que foi machucada nesse relacionamento. E com a sua conversão, ela tomou iniciativa de procurar seu irmão de sangue, que tinha causado um dolo, um dano na vida dessa pessoa. E a pessoa que sofreu o dano foi até ela e chamou para sentar e orou junto e pediu perdão para ela, sendo que ela que tinha que receber esse pedido de perdão. Ela teve a humildade em Cristo pedir perdão para ela. Aconteceu algo tão poderoso da par de Deus que houve uma restauração ali no relacionamento e que me inspira muito, por mais difícil que seja, a gente abrir mão da razão para preservar a nossa união. Muitas das vezes, é melhor abrir mão de um direito para estar bem do que estar certo e estar com a família toda dividida. Eu faço um apelo hoje para você. Eu até abandonei aqui um pouco o esboço. Eu faço um apelo hoje para você. Que você se recorde quando tudo estava bem. você se lembre quando tudo estava feliz e por conta do seu erro ou do erro de outrem tudo foi estragado ao ponto de você estar pensando hoje em desistir de uma aliança, de um relacionamento da igreja, do pastor, de um líder de ministério. Lembrar de quando era tudo maravilhoso, seu coração incendiava de amor, de paixão. é possível retornar a esse tempo. Basta você tomar uma decisão. Qual decisão, pastor? De liberar perdão. De sentar e restaurar. Esse é o meu desejo hoje. Que hoje seja o dia da virada na sua vida. Que você vai se sentir muito feliz através do perdão. assim como todo aquele que está aqui me acompanhando que sente o gozo da alma por ter sido perdoado pelo Senhor que você possa gerar essa mesma alegria e felicidade do coração de outra pessoa perdoando. Fica o desafio para hoje. Na mesa com Jesus hoje tem um desafio. Você que teve a coragem de estar na mesa com Jesus, hoje é o dia de você liberar perdão. E depois, amanhã, depois que você hoje teve essa oportunidade de liberar perdão para alguém, amanhã, coloque uma mensagem lá no chat, hoje ainda, durante o dia, tá? Um beijo no seu coração, a felicidade através da união e unidade dos nossos lares e relacionamentos. Eu te amo em Cristo Jesus, me perdoe como pastor, alguma falha, alguma palavra mal colocada, algum posicionamento que te feriu, eu te peço perdão e quero declarar que eu te amo e quero estar pertinho de você. Vem, vamos estar juntos na igreja cultuando ao Senhor porque juntos nós somos mais fortes. Um beijo no seu coração, na mesa com Jesus. Amém.